O Brasil é dos empreendedores, é uma maneira de a gente sempre ter o esforço de melhorar cada vez mais em todos os setores da nossa cidade. É aquilo que eu disse, nós vamos reconstruir e estamos reconstruindo. É mais difícil recuperado é construir uma obra nova. A prefeitura tem passado por uma evolução em tecnologia e eu também tenho acompanhado, através de outros secretários e colegas aqui, de atitudes juntos com o prefeito, tanto de inovação na área de saúde, na área de finanças, na área de planejamento, enfim. Acho que demos uma evoluída muito grande nesses últimos três anos dessa administração. São 4 milhões de passageiros por dia e uma plataforma tecnológica é a oportunidade de se comunicar melhor com essa população. Então aqui mais do que uma ferramenta também de gerar benefícios para a população. Aplausos Aplausos